Não creio num Cristo orguido Com o corpo ferido Sem poder me olhar Não creio num Cristo esculpido Com gesto ferido Que não pode escutar Eu creio num Cristo bem vivo Que deu sua vida só pra nos salvar Eu creio no seu sacrifício Morreu numa cruz Mas lá não está Eu creio nas suas promessas E sei que um dia ele vem nos buscar Eu creio que só ele salva Mas pra conhecê-lo é preciso aceitar Não creio num Cristo calado Um Cristo ornado Do mais puro metal Não creio num Cristo comprado Sem flor corpintado Num sofrer eternal Eu creio num Cristo bem vivo Que deu sua vida só pra nos salvar Eu creio no seu sacrifício Morreu numa cruz Mas lá não está Eu creio nas suas promessas E sei que um dia ele vem nos buscar Eu creio que só ele salva Mas pra conhecê-lo é preciso aceitar Eu creioaky Potter O mundo ainda está Talia é preciso aceitar Eu creio nativo O mundo ainda está Você tem que também tem alejão